Os segredos dos sábios da antiga Índia ensinados por Sadguru foram organizados em formato de curso de fácil manuseio. Não perca mais tempo. Comece hoje mesmo sua jornada de Yoga através dessa poderosa ferramenta de autotransformação. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Portanto, se você está se desenvolvendo de tal maneira que você deseja estar em tal estado que vida e morte você pode lidar sem esforço, se essa é a sua intenção, então a única maneira de trabalhar é estabilizar a energia, melhorar o sistema energético e ser alegre, amoroso, não é nem mesmo uma intenção. Isso acontecerá naturalmente porque, veja, agora mesmo sua máquina é realmente boa, a velocidade nem é uma intenção. Mesmo sem você saber, irá acontecer. Isso aconteceu. Você sabe, nós estávamos planejando ir mais uma vez no mês de outubro para Agumbe. Os ovos da cobra real iam eclodir. Nessa época, estávamos pensando em ir e ver. Então estávamos naquela região, algumas motocicletas e cerca de, talvez, 12, 15 motocicletas e cerca de 3, 4 carros e uma van particular, que não era de fabricação indiana, que vinha de fora, veículo americano, que carregava algumas peças de reposição, ferramentas e tudo mais. Estávamos fazendo alguns passeios longos. Estou falando de quando eu tinha, não sei, 21 e 22. E todos os dias eu estava tentando morrer e isso não aconteceu. Esse era o tipo de pilotagem que fazíamos. Então, essa van em particular estava sendo conduzida por um motorista local. Então, eles o instruíram. Você fica junto. Porque é uma van de manutenção, tem ferramentas e peças de reposição e tudo mais. Queremos que ele estivesse perto de nós. Naqueles dias, nossas motos atingiam o máximo de 140, 145. Era isso. Mas essas são estradas de montanha. Isso é muita velocidade. E não íamos mais rápido porque nossas máquinas eram daquele tipo. Não é como hoje. Então, nós... Eles o instruíram. Apenas fique... O máximo que você faz é 100 km por hora. 100. E você diz em Canadá. Eles disseram... E tentamos alcançar esse cara. Esse cara se foi. Essa van. Então, finalmente, nas estradas da montanha, o alcançamos e dissemos... Seu idiota, nós dissemos a você 100. Ele diz, estou fazendo apenas 100. Ele estava fazendo 100 milhas por hora. Então, quando a máquina é boa, a velocidade é uma expressão natural. Da mesma forma, se suas energias estiverem boas, ser alegre, ser feliz, ser amoroso, ser sensível é apenas um resultado natural. Mas você é apenas um frequentador de escritório. Você precisa apenas de um carro que vá ao escritório e volte para casa. Você quer apenas manter sua situação de funcionário, sua situação doméstica. Para isso, você não quer se esforçar muito para criar esse tipo de sistema energético que estará em um estado diferente, porque isso exigirá muito trabalho. Então, para você, se você é assim, eu não quero que você seja assim, mas se você é assim, então nós lhe diremos, pratique amor, pratique sorrir, seja alegre, seja gentil com as pessoas, toda essa besteira. Você não diz a uma mangueira, por favor, torne a fruta doce. Você não diz essas coisas, é a natureza dela. É assim que, se você aprimorar seu sistema energético para um certo nível de possibilidade, ser agradável, estar no auge, ser sensível, ser afiado, é natural. Caso contrário, você está tentando ser. Bem, isso aconteceu. No Texas, na Universidade do Texas, sabe, existem jogadores de futebol na Universidade que não precisam realmente estudar. Eles vão passar porque eles são heróis na Universidade, porque eles estão jogando e você sabe que há uma certa queda por eles. Então, o treinador pegou o melhor zagueiro do time e pediu ao reitor que, sabe, esse cara é uma estrela no time. você não pode submetê-lo ao exame irregular. Nós faremos apenas uma prova oral, oralmente, sem escrever, porque ele não sabe escrever. Ele apenas joga a bola. Nada de errado com isso. Então, o reitor concordou, então, eles se sentaram para um teste. então, o professor perguntou a ele, quanto é sete vezes sete? Ele disse, acho que pode ser quarenta e nove. O treinador deu um pulo e disse, por favor, dê a ele outra chance. Dê a ele outra chance. isso está acontecendo na vida. Você, eles deveriam ser seus entes queridos, você se comporta de maneira tão desagradável e diz, por favor, dê outra chance. Por favor, serem amorosos amanhã. porque o que deveria ser uma natureza intrínseca está sendo praticado. Praticar é muito difícil. Mas, aqueles que não estão dispostos a fazer o trabalho necessário, eles só podem praticar a vida. Talvez, na próxima vida, eles sejam melhores. Então, é por isso tantas variedades de ofertas para que algo os impacte. Então, eu deveria praticar amor, praticar devoção? Não. Se suas energias são totalmente inclusivas, ser amoroso e ter absoluto senso de devoção e bem-aventurança é muito natural para você. É assim que a vida deve ser? É assim que todas as outras vidas são? Elas são o que são? Mas, um ser humano veio assim porque as possibilidades são grandes? porque as possibilidades são grandes, trabalho precisa ser feito. Se a possibilidade fosse pequena, comer, dormir, reproduzir, morrer, se essa fosse a única possibilidade, então não há trabalho a ser feito. Essa é a beleza dos animais. Eles não precisam trabalhar duro para ser quem são. Um tigre não está trabalhando duro para ser um bom tigre. Apenas comer bem, é isso. Todas as criaturas são assim. Apenas alimentos suficientes, bom elefante, bom tigre, acontece por si só. Isso é porque eles estão vivendo dentro dos parâmetros, duas linhas que a natureza desenhou. Mas a própria natureza de um ser humano é, nós não queremos viver entre linhas, queremos ir além. Se existe esse anseio, você deve investir tempo, energia e foco. Sadguru, eu estou pelo menos cinco vezes por mês fazendo, Sadguru, mas cinco vezes por mês, trinta vezes por mês, não é suficiente. O que é necessário é atenção momento a momento sobre o que isso se trata. Nitya 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 Vicharam deve continuar sem parar. Então, ele se transformará. Uma pessoa pode, pode demorar aquele tanto tempo, outra pessoa pode demorar um pouco menos ou mais. Isso é kármico. você não pode evitar. É assim. Você olha para alguém e pensa, por que eles são capazes de serem maravilhosos dentro de alguns meses de prática? Por que eu sou assim? É assim que é. Você não pode alterar. Você só pode mudá-lo alterando as fundações de como isso cresceu. Você sabe que estamos lançando um livro chamado Karma Sutras. Já foi para a editora e porque 2020 está um pouco por isso eles lançarão no início de 2021. Mas o Karma Sutra falou sobre isso. Como mudar o software fundamental de quem você é? Como fazer isso? Então eu tenho que aprender tudo isso? Não. É por isso que te ensinamos práticas simples nas quais você aprende a se distanciar. Transformá-lo é um tipo diferente de trabalho. Distanciamento é simples. Você o mantém um pouco afastado. De repente não há tanto problema. Eu acho que houve muita reação sobre isso cerca de dois ou três dias atrás houve uma citação que dizia se você tem um forte senso de... estou apenas parafresendo agora forte senso de gostos e aversões você ficará preso a ele. Porque seus gostos e aversões são a base de sua estrutura kármica. Que tipo de karma você constrói? Então devo gostar de tudo? É possível? É possível? É possível gostar de tudo? Você não é capaz disso. A única maneira é manter uma pequena distância. O que significa que seus gostos e aversões se tornam leves, não muito fortes. Então, sua persona se torna um pouco solta. quando sua persona não se encaixa justa em você, então suas energias crescerão naturalmente. Isso é uma coisa simples. Então, por que eles estão falando sobre amor, que você deve ser amoroso com todos? O que significa? De uma maneira, eles estão dizendo, mesmo que você não possa gostar de todos, pelo menos aprenda, você sabe, ser capaz de suportá-los um pouco. é o que eles estão tentando lhe dizer. Ser amoroso com todos significa o quê? Eles estão tentando dizer para você não deixar que seus gostos e aversões determinem sua atividade ou como você se sente e pensa sobre isso. Você está tentando quebrá-lo pelo outro lado, o que funciona até certo ponto. Não estou dizendo que não. Funciona. É assim que a maioria da população irá de qualquer maneira. mas não irá até o fim. Não pode ir até o fim. Se você está procurando liberação, não é esse o caminho. Se você está procurando sucesso social, é esse o caminho. Tudo o que você precisa fazer é sorrir e agir com amor, dizer algumas coisas boas, dar alguns presentes, fazer isso. Você terá um sucesso social, mas isso não é para aqueles que buscam a liberação final. Esse não é o caminho a seguir. bem, falamos muitas, muitas coisas, mas permanecemos com essa pergunta específica. O amor e a devoção são a resposta ou o aprimoramento da minha energia é a resposta? Bem, é melhor você usar uma espingarda em vez de um rifle. se você usar um rifle, você deve ser muito bom. Você sabe qual é a diferença? Você sabe qual é a diferença entre uma espingarda e um rifle? A maioria das pessoas não sabem. Ok, um rifle significa que ele tem apenas uma bala. Ele vai... Uma espingarda significa, geralmente, calibre 16, tem 16 bolinhas pequenas que vão se espalhar assim. Se você não é bom para mirar em alguma coisa, a espingarda é boa. Vai acertar alguém? É como... ir ao matrimônio. Vai acertar alguém. Rifle significa que você deve ser bom nisso. Você quer acertar essa pessoa, você deve ser capaz de acertar aquela pessoa. Então, apenas o rifle é bom. Caso contrário, pode apenas ir a algum lugar. Então, a pergunta é sobre isso. A espingarda é boa para a maioria das pessoas porque elas precisam acertar alguma coisa. Se elas não acertarem em nada por um longo tempo, ficarão frustradas. então você também pratica ser gentil com as pessoas, ser amoroso, devoção. Eu não suporto essa pessoa, estou no templo. Eu sou muito devoto a Deve, mas... se olhar para esse lado, isso me causará nervosismo. Se olhar para aquele lado, desaprovação. Todos os problemas estão aí, então é bom praticar o amor. não suporto eles, mas praticando o amor. Portanto, é melhor fazer tudo, tentar ser pacífico, ser alegre, ser amoroso, ser devoto, e ao mesmo tempo trabalhando em sua energia. À medida que a máquina melhorar, ela, seu desempenho naturalmente melhora. eu, pessoalmente, sou a favor de que você melhore a máquina. Não se preocupe com o desempenho, o desempenho acontecerá. De que outra forma você será se você tiver uma ótima máquina? Mesmo aquele idiota dirigindo a 100 milhas por hora, nós não conseguimos alcançá-lo. Todos pensamos que somos grandes pilotos. isso é a vida. Toda vez que você chegar a algo, veja, essencialmente você precisa entender. Você, de alguma forma, se você está pensando em ir para o céu, ou querendo alcançar mukti, ou quer conseguir um novo emprego, ou quer se casar, ou quer se separar, seja qual for o seu objetivo, você está procurando essencialmente o sucesso. O que você pretende deve acontecer. Isso é tudo. Sucesso significa, na experiência individual, o que eu quero deve acontecer. Agora, como você sabe, mil vezes eu lhe disse que a única e única razão para a sua infelicidade é que a vida não está acontecendo do jeito que você pensa que deveria acontecer. Isso é tudo. É simples assim. Portanto, essa é uma equação simples que você precisa resolver. todos vocês devem trabalhar nisso. Veremos como resolver isso para você de várias maneiras nos próximos dias, mas isso é algo que você tenta resolver. A base da sua infelicidade é que a vida não está acontecendo do jeito que você deseja. Em tempos de vírus, a vida definitivamente não acontecerá da maneira que você deseja. Então, como ser feliz? Você deve trabalhar nessa equação. Você pode usar vários truques. Vários truques. Força, coerção, você sabe, persuadir, cortejar, muitas, muitas coisas que você pode fazer nas situações. Nenhuma delas funcionará 100%. Isso aconteceu. Shankaran Pillai foi pescar. Depois de muitas horas de espera, um peixinho bebê foi pego no anzol. Ele o puxou, depois o tirou fora, o encarou e gritou, não venha aqui novamente sem seus pais, e o jogou de volta. Existem muitas maneiras de lidar com isso. Se irá funcionar é a única pergunta, porque a base da infelicidade de alguém é que a vida não está acontecendo do jeito que você deseja. Você não tem energia suficiente para apoiá-lo de tal maneira que possa andar na rua com amor. Não importa que ninguém esteja lá. Não importa que não haja ninguém, homem, mulher, criança, nenhuma criatura, simplesmente desperdiçando amor e continuando. Você tem energia para fazer isso? Eis a questão. Se você tivesse energia, você a derramaria toda e partiria. Se você não tem, você vai economizar. na rua vai para casa porque se você não economizar, quando voltar para casa terá acabado. Você não terá energia para nada. Um dia isso aconteceu. Shankaran Pillai estava indo do escritório para casa. Então, de repente, lembrou-se, nos últimos 15 anos e antes do casamento de como eram juntos, ele trazia flores para ela todos os dias, tudo isso. Então, ele se lembrou, de repente, que depois do casamento ele não trouxe flores nem uma única vez. Então, ele pensou, deixe-me mudar meu jeito de ser. E ele foi ao florista, comprou um buquê de rosas vermelhas e foi para casa. Ela, você sabe, uma mulher atormentada abriu a porta e disse, o quê? Hoje, as crianças fizeram uma guerra de comida e eu tenho tentado limpar o maldito quarto inteiro desde de manhã e como se isso não bastasse, a pia da cozinha vazou, o local ficou inundado e levou mais meio dia e aqui estou eu e você chega em casa bêbado. flores. Então, se você tentar pelo outro lado, haverá muitas confusões, decepções, problemas, mas se você tem energia suficiente para derramar amor ao seu redor, alguém o rejeita, alguém não responde a você, alguém pensa que você é maluco, o que isso importa? Você é... É assim que a vida deve ser. Thank you. Yoga, 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 esvaraaya Bhuta, 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 esvaraaya Kāla, kāla, kāle, kāle, shvaraaya Shiva, Shiva, sarveshvaraaya Shandha, 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 maha devaya Shandha, shandha, maha devaya Aaj badra utha Premka Ejji badra utha Premka reham par Barça hoe Harshi li ho gai Atma Aur hari bhari Benerai Manne, mastehu aphir Kya bole man Mastuá pher, kia bóle man Mastuá pher, kia bóle man Mastuá pher, kia bóle Kia bóle pher, kia bóle Mastê hula, pher, kia bôlê 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 Vira-pá-ya, bándh-gat-ha-di-ya Vira-pá-ya, bándh-gat-ha-di-ya Vira-pá-ya, bándh-gat-ha-di-ya Vira-pá-ya-di-ya Jananam shukadham Maranam karunam Milanam maduram Smaranam karunam Kalavashadihah Sakalam karunam Samaya dipate Akilam karunam Shiva 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 Sarveswaraya Shambho Shambho Mahadevaya Shambho Mahadevaya Shambho Mahadevaya Shambho Mahadevaya Shambhorick